Oi! É 100, mas o hotel. Tudo isso... Ô, grande! Aqui ó, você faz sexo com as pessoas assim por 100 reais? Faço. Você acha que essa quantia compensa? Aham. Porque você sabia, né? O ato sexual é uma troca de energia entre... Minha, hotel, quanto é que é? É 50 o período pago adiantado. 50 mais 100? Eu vou facilitar pra você, queridinho. 100, mas 50 dá 150. Não aceito cheque nem cartão. 4, 2, 3, vai. Você é feliz assim? Hã? É, você é feliz assim? Usando seu corpo pra sair de suas desvontagens de pessoas que você nem conhece? Isso pode trazer um karma muito pesado pra sua próxima vida, sabia? Ah, olha só que me faltava um crente. Não, não, eu sou não, budista tibetano. Peraí, mira, nós podemos conversar. O que é isso? Abriu as portas da peru escolar? Quanto tempo você não conversa comigo? Porque eu tô vendo que você tem uma hora super legal, sabia? Mas suas cores estão meio turvas, assim. Deve ser por causa da sua atividade profissional, né? Olha, queridinho, eu tenho conta pra pagar, tá? Ah, mas lá na minha comunidade a gente vive super bem. Ninguém faz o que não quer. Ninguém tem que pagar aluguel. A gente planta nossa própria comida, toma banho no riacho. Tudo em harmonia com a natureza, né? E de graça. Jura? Não creio. Eu adoro cachoeira de graça. É logo ali perto de Imbu. Quer conhecer? Quer saber? Eu acho que eu fui com a tua cara. Vou te levar pro meu apê pra você me explicar mais essa história de riacho grátis. Tem cavalo? Eu adoro andar de pônei. Você fazer umas massagens, hein? Ô, mina. Os homens aqui somos nós. Ele é meu pivetinho. O que que eu vou falar pra sua mãe, velho? Ai, Jorginho. Fala que eu vou aparecer mais na comunidade com uma candidata nova. Vamos logo que vai chover. Rapaz aí, rapaziada. Como você se chama? Raio de Sol. Nome lindo. E o seu? Pode me chamar de Kelly. Ó, se você quiser, eu posso fazer uma massagem energizadora que vai reconstruir a gama das cores da sua aura aí. Jura? Quer ver? Aham. Ai. Ai. Ai, que delícia. Você tá linda, viu? Ah, essa sou eu de verdade, a Grace. A Kelly é só pra de noite. Você pode pagar ele pra mim? Tá. Aí, grande. É melhor. Paz aí, valeu? Valeu. Sol, a hora já tá brilhando de novo, sabia? Ai, são seus olhos azuis. Eu ainda vou realinhar seus chakras lá na cachoeira. Ai, meu buruzinho. Ai, meu buruzinho. Eu ainda vou realinhar seus chakras lá na cachoeira. Eu ainda vou realinhar seus chakras lá na cachoeira. Eu ainda vou realinhar seus chakras lá na cachoeira.